Chegou pra namorada já falando pra ela Querida Querida Senta que eu preciso falar contigo Vou ter que terminar nosso namoro Rapaz Mas por que? A minha família não aceita o nosso relacionamento Mas e... E o quem? Quem que é tua família? Quem da tua família que não aceita? A minha mulher, meus dois filhos e meu enteado A minha mulher, meus dois filhos e meu enteado